Fala, fala pessoal! Tudo ótimo com vocês? Fernanda Selengardi aqui, nutricionista oficial da Cross Experience e hoje vou preparar uma panqueca proteica com o nosso Whey de doce de leite argentino. O que a gente vai precisar? Somente do Whey e ovo. Bora lá? Vamos lá! A gente vai colocar um ovo aqui e 30 gramas de Whey. Vou colocar aqui duas colherzinhas de Whey, 30 gramas e a gente vai dar aquela batidinha. Vamos bater essa receitinha bem gostosa. Só isso. Já vou colocar aqui o meu fogão pra estar certinho, pra gente poder colocar a panquequinha. Gente, olha esse cheirinho! Tá bom demais! E você não precisa fazer só com Whey de doce de leite argentino. Nós temos aqui sorvete de baunilha, nós temos chocolate, nós temos morango, nós temos outros sabores de Whey pra você aí consumir e variar a sua panquequinha. Então bateu, ó! Bateu! Belezinha! Quanto mais você bate, mais fofinha fica a sua panqueca, ó! Bati bem, certo? Agora vou ajustar aqui o fogo. Vou colocar um fiozinho de azeite. Coisinha pouca, gente. É só um fiozinho de azeite. Deixa aqui, né? Dá aquela esquentadinha e vamos despejar a nossa massa. Galerinha, essa panquequinha é proteica, muito nutritiva. Você vai variar aí seu lanche. Então seu lanchinho da tarde, seu pré-treino. Ó, em vez de... Ai, Nutra, eu não quero tomar Whey todo dia. Faz a panquequinha. Tem outras receitas também que nós temos aqui no canal. Inclusive, enquanto a minha panquequinha tá dourando, vou falar pra vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve agora. Dá seu like nessa receita e quer saber? Deixa sugestões. Vocês estão deixando muitas sugestões de receitas que a gente já vai providenciar aí pros próximos episódios. Então, fala aí com a gente pra que nós possamos atender a você da melhor maneira. Então, bora aqui. Deixa eu colocar aqui pro lado. Eu já tô vendo a minha panquequinha ficando pronta. Gente, é muito rápido. É rápido demais. É rápido e prático, ó. Já virei minha panquequinha. E aí, você deixa mais dois minutinhos do outro lado pra dar aquela grelhadinha gostosa. Fica um pré-treino que eu, hum, gosto, gosto demais. Depois que estiver pronta, você pode comer assim, desse jeitinho, que é o que eu mais prefiro. Ou você pode rechear com pasta de amendoim. Nós temos aqui, ó, vários sabores de pasta de amendoim. Esse daqui, ó, pasta de amendoim gourmet. Olha que delícia, que é de Cooks, da CX Nutrition, muito bom. Também tem de chocolate branco. Você pode variar. Também, se quiser, coloca uma bananinha picada, ou umas uvas, ou um moranguinho, que fica top, tá? Mas eu, que estou aqui, no caso do emagrecimento, foco total, né, gente? Difícil emagrecer, vocês sabem, quem tá aí na minha, sabe que é difícil emagrecer e manter. Então, eu que tô aqui, no foco total, 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 só como assim. Meu wheyzinho, com um ovinho. E olha aqui, vou mostrar pra vocês como fica. Hum, olha que delícia. Já tá o seu lanchinho completo. Ai, que cheirinho maravilhoso. Faz aí e comenta o que você achou. E não percam todos os nossos vídeos. Tem muita receita aí na nossa playlist pra você diferenciar a sua alimentação e conquistar o seu objetivo com muita saúde. Beijão!